O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, manhã de notícias. E nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer, virtualmente, o médico doutor Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e um dos precursores do Sistema Único de Saúde no Brasil. Bom dia, doutor Gonzalo. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jornal em Foque, manhã de notícias. Bom dia, Francisco. Bom dia, Maria. Bom dia aos nossos internautas que estão nos assistindo aí. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado, doutor Gonzalo Vecina. E agora eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boc News TV e vai nos trazer agora as principais notícias e destaques do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, doutor Gonzalo. Cris, sempre honrando aqui e brilhantemente se destacando aqui no nosso programa. Obrigado pela sua participação. E é claro, você internauta que nos acompanha no nosso Facebook, no nosso YouTube, youtube.com barra Boc News TV, Facebook, Jornal Boc News, ao vivo também no nosso Twitter, na Rádio Boc News e é claro, no nosso site Boc News.com, hoje que é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Anvisa aprova registro do primeiro autoteste para a Covid no Brasil. Após oito anos de espera, a Câmara ainda não decide a votação de PL para plantio e comercialização de canábis com fins medicinais. Vereadores mantêm veto para isenção de ônibus para quem tem entre 60 e 64 anos em Santos. Em Petrópolis, mais de 100 pessoas continuam desaparecidas. Santos abrirá novo espaço para startups focadas em tecnologia portuária. Santos perde para o Mirassol por 3 a 2. E o São Paulo, em casa, empata sem gols contra a Índia de Limeira. Situação agora nas estradas nesse momento? Dificuldade para quem chega a São Paulo pela Anchieta, principalmente, lentidão na chegada à capital entre os quilómetros 20 e 17 e do 12 ao 10. Tempo bom em boa parte do sistema Anchieta e imigrantes nesse momento, mas reforçando dificuldades aos motoristas dos quilómetros 20 ao 17 e 12 ao 10, principalmente, ali no Planalto. Balsas, 7 embarcações operam neste momento entre Santos e Guarujá, com 15 minutos de espera do lado de Santos e 15 também do lado de Guarujá. Santos e Vicente Cavalho tem duas embarcações operando com 20 minutos de espera, segundo a dessa. As câmeras da praticagem, nesse momento, a entrada do estuário de Santos, essa bela imagem ainda é a entrada do estuário de Santos, situação tranquila neste momento. E também as câmeras de Santos, na Santos Mapeada, nessa manhã de sexta-feira, como é que está a situação? Felipe, prendemos colocando aí algumas câmeras para os nossos internautas acompanharem. Movimento tranquilo em boa parte das ruas de Santos nesse momento, Chico. Muito bem, Fernando, muito obrigado. E eu queria começar essa entrevista com o doutor Gonzalo, Fernando, falando exatamente sobre a quarta dose, doutor Gonzalo, a quarta dose da vacina contra o Covid, agora defendida por alguns setores, inclusive São Paulo. O governo de São Paulo já adianta que, provavelmente, a partir de abril, passe a aplicar a quarta dose da vacina, que alguns países já adotam, como é o caso de Israel, por exemplo. Pergunta ao senhor doutor Gonzalo, ex-presidente da Anvisa, médico e, enfim, cientista dos mais respeitados no Brasil. A quarta dose, doutor Gonzalo, é necessária e o governo de São Paulo está agindo corretamente ao anunciar para abril essa quarta dose para os idosos? Veja, a quarta dose é inapelável. Nós vamos ter que ter quarta dose. Nós já sabemos que, em torno de quatro a cinco meses, depois de tomar uma dose da vacina que nós estamos utilizando, das vacinas que nós estamos utilizando, todas elas, há uma queda na produção de anticorpos. Sim. Essa queda é preocupante. Pode ser que a imunidade tessidual, que nós não conseguimos investigar, siga a fazer frente a essa queda de produção de anticorpos. Mas nós não sabemos como é que funciona esse mecanismo imunológico adequadamente. Então, o importante é que, como há essa queda na produção de imunoglobulina, a ideia seria fazer um reforço que faz, levanta a produção de imunoglobulina. Agora, por que a discussão se isso é um fato? Porque a maioria das pessoas ainda não tomou a terceira dose. Pois é. Nós só temos 30% da população que deveria ter tomado a terceira dose que tomou. Só 30%. Então, a discussão que se faz nesse momento é, por que eu vou fazer uma campanha pela quarta dose sem ter terminado a população que devia tomar a terceira dose? Porque a terceira dose é fundamental para proteger essas pessoas que já passaram quatro meses da segunda dose. Então, a discussão no mundo inteiro é basicamente o que é. Proteja adequadamente com a terceira dose antes de intentar a quarta dose. Lógico que existem algumas camadas da população que são mais preocupadas e são justamente as camadas que estão mais vulneráveis. É o caso, por exemplo, dos imunodeprimidos e daqueles que fizeram transplante. Quem fez um transplante de órgão tem que tomar um produto que diminui a possibilidade de ter rejeição do órgão. Então, essas pessoas têm maior probabilidade de pegar a doença e, se pegarem a doença, ter doença grave. Então, provavelmente o que deve acontecer é que a gente antecipa a vacinação destes casos mais importantes, que são um risco maior, e vamos fazer uma campanha melhor pela terceira dose. Você que não tomou a terceira dose, vá tomar. É fundamental você se proteger. Tem pessoas até, doutor Gonzalo, que nem a segunda dose tomaram ainda. Ou seja, é uma situação... É bem menor essa possibilidade. Essa turma, mas existe. Existe. Quer dizer, imagine, pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, milhões de pessoas que não tomaram a terceira dose. Mas fala-se na quarta dose, como disse o senhor, para os imunodeprimidos e também para as pessoas idosas, com mais de 60 anos de idade, que seria um público bastante atingido, não é, doutor? Mas veja bem, olha, esses dias, semana passada, saiu uma pesquisa de quatro universidades federais aqui do Brasil e da Unesp de São Paulo sobre consequências da vacinação. E hoje, na revista Lancet, saiu também um artigo muito interessante, falando dessas consequências. No caso das universidades federais brasileiras, a vacinação da população em geral reduz 14 mil hospitalizações e algo em torno de 3 mil mortes. 3 mil mortes. Na população infantil, 5 a 11 anos, reduz algo em torno de 5 mil e 400 hospitalizações e 430 óbitos. Além de diminuir a probabilidade da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então, vacinar protege as pessoas contra hospitalizações e mortes. Não tem outra saída. Nós temos que vacinar, principalmente nesse momento em que a Omicron está fazendo uma colheita grande aqui no Brasil. Então, é fundamental a vacinação. E é importante realçar. As vacinas que estão em uso no Brasil não são vacinas experimentais. São vacinas testadas de acordo com todas as regras da boa ciência. Então, são vacinas que têm uma função comprovada. Então, por favor, vamos tomar a terceira dose. Pais, vamos levar as nossas crianças à vacinação. Muito bem. Doutor Gonzalo, eu queria aproveitar, antes de passar para o Fernando, o senhor tocou na questão da vacinação infantil. Como sensibilizar os pais que ainda reagem, aqueles pais que ainda são refratários à vacina nos seus filhos de 5 a 11 anos? Até porque já se discute a vacinação em crianças a partir de 3, de 3 a 5 anos. De que maneira? O que o senhor recomendaria? Embora tenhamos um governo negacionista que não se importa com essa questão, enfim, não vai desenvolver campanha nenhuma a favor da vacinação infantil? De que maneira as pessoas sensatas, equilibradas, responsáveis neste país, quer dizer, a mídia poderia contribuir para que sensibilizar esses pais ainda recalcitrantes em relação à vacinação de seus filhos, doutor Gonzalo? Olha, essa é uma questão muito crítica. Quer dizer, eu sou pai, qual é o principal atributo de um pai? É o amor aos seus filhos. Eu não tenho a menor dúvida. Eu me lembro quando eu perdi o irmão caçula e meu pai falava, por que a natureza desrespeitou a ordem das coisas, quem tinha que morrer era eu. Então, os pais amam seus filhos. Então, como é que um pai nega a vacina para o filho? Pois é. No início da década de 70, quando nós começamos o plano nacional de imunizações, foi em 1975, a mortalidade infantil era de 60 crianças por mil nascidos vivos no primeiro ano de vida. 60 a cada mil nascidos vivos. Hoje, a mortalidade infantil é 12 a cada mil nascidos vivos. Sim. Saiu de 60 para 12, caiu cinco vezes. Sim. Ainda está alta. Países mais civilizados, como o Japão, como os países da Escandinávia, na Europa, tem uma mortalidade infantil entre 3 e 4 por mil nascidos vivos. Quer dizer, a maioria das crianças sobrevive, tem condição de enfrentar essa vida dura. Qual é um dos componentes fundamentais que fez com que a mortalidade caísse de 60 para 12? Vacina. Hoje, nós aplicamos 19 vacinas diferentes na nossa população. São mais de 300 milhões de doses todos os anos, contra 19 doenças diferentes. E que nós estamos protegendo as crianças. Então, a vacina é que fez esse milagre. É fundamental. É óbvio que também tivemos aí água tratada, as condições de vida ajudaram, mas vacina foi um componente fundamental disso. Claro. Neste momento que a Covid está matando, a Covid matou desde o início desta crise sanitária, 2.500 crianças de 18 anos para baixo. 2.500. Eu acabei de anunciar que entre 5 e 11 anos, nós podemos, no próximo ano, produzir 430 mortes de crianças. Então, qual é a forma de proteger as crianças? Vacinando. Vacinando, claro. Eu tenho conversado muito com os programas que eu tenho frequentado, nas lives, tenho conversado muito com pais. Qual é a principal preocupação dos pais que não sejam negacionistas? Porque tem os pais, 1, 2% dos pais são negacionistas. Acho que a terra é plana, que não tem governo melhor do que o do Bolsonaro. Enfim, um monte de bobagem dessas. Fora esses, qual é a principal preocupação dos pais? Doutor, a vacina é experimental? Eu não quero que o meu filho seja campo de testes de um experimento. Então, por isso que eu falei agora e repito, a vacina não é experimental. A vacina foi testada de acordo com todo o rigor científico. Eu digo, inclusive, que estas vacinas que nós estamos usando, particularmente Pfizer e a Coronavax, elas são muito mais seguras do que o conjunto de vacinas que nós há 30, 40 anos estamos utilizando. Porque nós, ao longo do tempo, formos criando regras cada vez mais duras para garantir que vacinas sejam seguras e protejam, de fato, as nossas crianças. Então, pai, mãe que nos está assistindo, por favor, leve suas crianças, converse com seus vizinhos, para que eles também levem suas crianças a vacinar. A melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos é protegê-los da Covid-19. E, ao protegê-los, leve em conta, você também está protegendo as pessoas com as quais essas crianças estão vivendo. Porque elas vão à escola, voltam à escola, elas levam e trazem material biológico, uma troca. É importante a vacinação das crianças e a vacina não é experimental. Muito bem, doutor Gonzalo. Fernando de Maria. Sempre uma aula, né, professor João Gonzalo. Agradecer à jornalista Sandra Capomatti. Obrigado, Sandra, dando um parabéns aí para o convidado, excelente convidado. O Aldo Neto, também jornalista, que coloca que é seu fã. No alto do seu conhecimento científico, por favor, me esclareça. O senhor é capaz de especular qual vacina o Bolsonaro não tomou para ficar do jeito que ele é? Desde já, obrigado pela pergunta do Aldo aqui. Mas aí, agora, de uma maneira séria. Essa do Aldo foi boa. Doutor, o presidente da Anvisa, durante a sessão no Senado, anteontem, colocou, Barra Torre, colocou essa preocupação que a Covid já matou mais crianças do que outras doenças vacináveis, digamos assim, no país. Mas, mesmo assim, a gente percebe que, por parte do governo federal, enfim, não existe uma campanha efetiva. Vai ser difícil, mas deveria ter uma campanha efetiva. Essa questão da comunicação. Tudo isso também, professor, doutor, não passa também por falhas na comunicação, por parte, independente da opção do presidente, mas do governo em si, em esclarecer as pessoas, porque até hoje a gente não teve uma campanha nesse sentido de esclarecimento às pessoas sobre a importância da vacinação. E eu pego um outro gancho também, que as escolas, por exemplo, todas as crianças têm direito à escola e à educação, mas cabe às escolas informá-lo com o seu tutelar quando uma criança não está vacinada, até para saber mesmo, e até porque é um direito das demais crianças, dos demais pais, saberem as crianças que estão ou não estão vacinadas. Essa é a melhor alternativa, doutor? Até eu pego um gancho porque aqui em Santos teve um conselheiro tutelar que colocou publicamente, que é conselheiro tutelar, e ele é contra essa obrigatoriedade. Na realidade, não existe obrigatoriedade para ir para a escola. Na realidade, deve-se informar ao conselho tutelar, a escola deve informar ao conselho tutelar, que deve agir, obviamente, junto aos pais nesse sentido. Gostaria de saber a sua opinião sobre esses aspectos, doutor. Bom, eu, com relação à questão do Bolsonaro, não sei qual é a vacina. Essa vacina é perigosa, ela tem que ser abolida. Com relação às outras questões que você colocou, eu acho importante essa disposição dos conselhos... O conselho tutelar é um instrumento da sociedade importante, ele tenta montar um equilíbrio entre a vontade individual e a vontade coletiva. Nós temos muitos instrumentos numa democracia que são fundamentais que estejam articulados, o tal do jogo de preios e contrapesos. Então, você tem o conselho tutelar, você tem o Ministério Público, você tem os órgãos como a Anvisa, que fazem a regulação e aprovação de vacina, enfim, é um conjunto articulado. Às vezes, quando um desses instrumentos não funcionam direito, os outros têm que suprir essas deficiências. Então, um conselheiro tutelar que é a favor de desrespeitar o estatuto da criança e do adolescente, o estatuto da criança e do adolescente é uma lei complementar que dá nexo ao que está escrito na Constituição. Na Constituição está escrito que nós temos que respeitar e proteger a vida das nossas crianças. Em cima dessa recomendação constitucional, foi criada uma lei complementar, que exige maioria diferenciada para ser aprovada no Congresso. Essa lei complementar é o estatuto da criança e do adolescente. No artigo 14, ele fala lá que a criança tem direito à vacinação. Direito à vacinação. Então, não é uma decisão paterna. Pais não precisam decidir sobre vacinação. É direito da criança ser vacinada. Pais que não respeitam o ordenamento jurídico estão sujeitos à perda do pátrio poder, inclusive. Então, quem é que de perto fiscaliza esta relação? O conselho tutelar. Se o conselho tutelar foge dessa obrigação, o Ministério Público tem que ser acionado. Então, se ele falou isso em público, o Ministério Público da Baixada Santista tem que entender-se com este senhor do conselho tutelar sobre qual é a relação dele com o cumprimento da lei. Porque a razão de ser do conselho tutelar é garantir que as crianças sejam protegidas. Então, este sujeito está absolutamente equivocado. As crianças têm direito à vacina, porque elas não tomam a decisão. Adultos podem tomar a decisão de não se vacinar. E arcarão com as consequências de não se vacinarem. As consequências mais importantes de não se vacinar é não poder ter vida coletiva neste momento. Agora, uma criança não tem condição. Ela tem direito à escola e ela tem direito à vacinação. Então, acho que a gente tem que entender esse conjunto de coisas dentro desse espectro que eu estou colocando fundamental. De Maria, qual era a primeira pergunta que me fugiu agora? A primeira foi sobre, infelizmente, o próprio presidente da Anvisa, durante essa audiência no Senado, falou justamente que, infelizmente, o número de mortes entre menores de 18 anos pela Covid já superava mortes por doenças consideradas vacináveis, digamos assim. Que nem sarampo, enfim, outras doenças no Brasil. Então, que isso é um alerta e ele deixou muito claro aí essa preocupação nesse sentido. Não sei se o senhor chegou a acompanhar essa audiência, mas isso ficou muito claro. E uma preocupação, a própria senadora Simone Tebet bateu muito nisso, que era um absurdo, infelizmente, ainda pais não acreditarem nisso, sabendo que a Covid matava mais crianças do que outras doenças vacináveis. A vacinação permite que diminua a mortalidade. A mortalidade por todas as doenças vacináveis é, por todas, é inferior à mortalidade que a Covid está provocando. O Barra Torres, mais uma vez, bola dentro, já tem feito um brilhante trabalho na presidência da Anvisa. Com a pressão violenta, né? Imagina a pressão que ele sofre. Imagina a pressão violenta. Mas como nós, doutor Gonzalo, vai resistindo. Está resiliente. Parabéns ao nosso Barra Torres. Muito bom. Parabéns à nossa Anvisa também. Agora, é fundamental que a gente entenda, neste momento, a importância da vacinação infantil e de os pais entenderem essa mensagem. Temos um problema de comunicação do governo? É óbvio que temos. Desde 2016, quando começou essa política de diminuir o financiamento da saúde, a primeira coisa que os ministérios da saúde, após o governo da Dilma, fizeram, foi acabar com o dinheiro gasto em comunicação. A gente é idiota, né? Imaginar que o recurso gasto em comunicação é um luxo. Comunicação não é luxo. Comunicação é direito. É um direito. Não temos que levar a comunicação. É um direito, cidadão. Se não fossem vocês na imprensa estarem informando a população, nós não teríamos ninguém falando sobre vacina. Como é que nós iríamos convocar as pessoas para ir tomar a sua dose? Graças a vocês na imprensa isso está acontecendo. Agora, usualmente nos últimos 30 anos, desde 1975, como é que a gente tem feito para levar as pessoas a se vacinarem? Campanha de vacinação. Tem que haver comunicação intensiva. Nós chegamos, em determinados sábados, a vacinar 10 milhões de doses em um sábado. Como é que se consegue isso? Levando a criançada nos postos de saúde. Como é que a gente leva as crianças no posto de saúde? Comunicação. Zé Gotinha para cá, Zé Gotinha para lá, para levar as crianças. Nós estamos sem campanha. O governo, nem o governo federal, nem o estadual, ninguém está comunicando a importância da vacinação. É óbvio que é papel do Ministério da Saúde fazer as campanhas. Ele não está fazendo as campanhas. E essa é uma das razões pelas quais nós temos uma cobertura vacinal vacilante. Hoje nós estamos com uma boa cobertura de segunda dose. Estão com quase 80%. Nós poderíamos ter melhor cobertura da terceira, que está só com 30%. As crianças estão com 50% no estado de São Paulo, mas no Brasil estão com 35% também. É baixa a cobertura vacinal. Então, falta o quê? Informação. Campanha. E é a responsabilidade do Estado fazer essa comunicação. Sem dúvida nenhuma. Falando nisso, só rapidamente para a gente chamar o intervalo, doutor Bozalo. E com relação à vacinação de crianças de 3 a 5 anos? O senhor entende como necessário? O senhor é a favor? Nós vamos ter que vacinar as crianças acima de 6 meses. Já existe pedido da Pfizer para aprovar a vacina acima de 6 meses. A Coronavac também já deve estar entrando em alguns países acima de 6 meses. Abaixo de 6 meses, o leite materno transfere passivamente anticorpos da mãe. Acima de 6 meses tem que haver a vacinação. Mas para isso tem que fazer, as vacinas chegaram a fazer seus testes e pedir autorização das agências de vigilância sanitária. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos e já já também nós vamos ter essas solicitações feitas aqui à Anvisa. E nós vamos ter que vacinar as crianças a partir de 6 meses. É fundamental proteger as crianças e com isso também proteger toda a sociedade. Muito bem, doutor Bozalo, peço a sua licença. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida conversando com o médico ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque. Manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo of Tamologia. A gente entende de olhar. Ah, felicidade. Com mais de 25 anos de tradição, o grupo Enfoque e Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque e Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque e Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias. E hoje, nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, entrevistando o médico ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto. Doutor Gonzalo, nós vamos conversar mais uns 10 minutinhos, que nós sabemos dos seus compromissos, para poder liberá-lo, para que o senhor fique... Mas, antes disso, antes de liberá-lo, eu queria lhe perguntar a respeito dessa aprovação pela Anvisa, do registro do primeiro autoteste para a Covid. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do autoteste. Eu acrescentaria, em um país tão desorganizado como o nosso, sem dados estatísticos, com o Ministério da Saúde que temos, enfim, de que maneira esse autoteste poderia funcionar eficazmente? O cidadão faz o autoteste em casa, para onde é que ele manda? Como é que vai funcionar isso, doutor Gonzalo? Como vai funcionar é mais difícil de dizer. Como deveria funcionar é mais fácil de falar. Como é que deveria funcionar? Como acontece nos países mais civilizados. O Estado oferece uma grande quantidade de testes para serem realizados em postos de testagem bem disseminados em todos os lugares e, além disso, envia testes para os cidadãos fazerem em casa. Então, o sujeito lá na Inglaterra recebe pelo correio um pacotinho de testes. Antes de mandar o filho para a escola de manhã, ele faz o teste. Deu negativo, a criança vai para a escola. Deu positivo, ele pede para a criança ficar em casa. Vai fazer uma comunicação ao governo de que a criança está positiva. Provavelmente, o serviço de saúde vai pedir para que a criança seja retestada para garantir que o resultado positivo é real. Porque os autotestes têm uma sensibilidade menor do que os testes realizados em laboratórios. Não é perigoso, mas é uma sensibilidade. Ele tem em torno de 80% de sensibilidade. Ou seja, 80% das vezes que ele disser que o teste é positivo, até um 20% que ele pode dizer que o teste é positivo e você não está com a doença. Mas o perigoso é se ele dissesse que está negativo e você está com a doença. Então, o importante é que é o tipo de erro. É um erro bom dizer que você está doente quando você não está doente. Mas, enfim, na Inglaterra, esse teste é usado dessa maneira. Em casa, pelos pais. E também podem fazer o autoteste em si, se entrarem em contato com alguma pessoa que estava doente. Então, o autoteste é um complemento da estratégia principal. A estratégia principal é fazer o RT-PCR, o teste de antígeno, que tem uma acurácia, uma sensibilidade maior. E aí tem que ser feito em unidades sanitárias. Agora, é possível melhorar um pouco isso com autoteste? Sim, é possível. No Brasil, com essa escassez que o governo tem a testes para a sociedade, em que locais onde você possa realizar os testes, o autoteste vai ser um remendo. Então, quem tiver dinheiro, vai custar R$ 80, R$ 70, um teste feito, comprado em farmácia. Então, o sujeito vai ter que ir na farmácia, comprar os testes e levar para casa e fazer os testes em casa. Sim. Vai custar essa quantidade de dinheiro. Quem pode pagar R$ 80, R$ 90, para fazer um teste com alguma frequência? Quem tem dinheiro. É só que mede a média alta. O povo, aquele que morreu lá em Petrópolis, esses caras não vão ter dinheiro para comprar teste. Essa é a responsabilidade do Estado, que não está cumprindo com as suas responsabilidades. A gente tem que lembrar que o governo é o gestor do Estado em nosso nome. Nós que colocamos esses caras lá. E esses caras não estão entregando para você teste para saber se você está doente ou não está doente. Então, é você que vai ter que comprar teste, porque o Estado que deveria estar fazendo isso, não está fazendo com o dinheiro que você paga de impostos. Então, nós temos que pensar bem as consequências dos nossos atos em outubro. Sem dúvida nenhuma. Fernando de Maria. Agradecer ao Júnior Braçalotti, dando destaque para a entrevista. Obrigado, Júnior. Colocando, Santos também tem vereador e conselheiro tutelar que duvida da eficácia da vacina em crianças. É surreal mesmo. Ministério Público para vereador e conselheiro tutelar negacionista, com certeza. Doutor, mudou um pouquinho de assunto, mas é claro, é um assunto importante. A gente percebe, uma matéria que saiu recentemente em uma revista na Carta Capital, colocando a questão do CBD. Como que a própria Anvisa aprovou agora em dezembro o oitavo medicamento à base de CBD. E aí, obviamente, existe o PL 399 na Câmara, que foi aprovado, sim, com um voto a mais na comissão, só que aí foi discutido para ser discutido em plenário esse projeto que prevê o uso de medicamentos à base da cannabis. E, é claro, isso há uma polêmica enorme, porque especialmente a bancada da Bíblia tem evitado aí essa discussão. Gostaria de saber a sua visão, porque a gente percebe que no Brasil, por meio jurídicos, as empresas, as pessoas estão conseguindo efetivamente essa possibilidade de usar medicamentos para os mais variados assuntos. Mal de Parkinson agora, enfim, até fibromialgia também, endometriose. Em Ribeirão Preto foi criado agora um centro importante nesse aspecto, inaugurado no final do ano passado. Gostaria de saber sua opinião sobre essa dificuldade entre a parte técnica e científica em relação ao país que a gente tem na parte jurídica e, principalmente, na parte legal, que, no caso, a nossa Câmara dos Deputados, de forma muito lenta, está discutindo esse assunto, que há oito anos isso vem sendo colocado em pauta e, efetivamente, não foi votado ainda. É interessante essa questão da mistura de assuntos, né? Quer dizer, a Cannabis tem efeitos fantásticos em tratamento de dores crônicas. Qualquer dor crônica se beneficia, de alguma forma, com o uso da Cannabis. A experiência é imensa e é mundial. Além disso, existem algumas doenças, a epilepsia é uma delas, e alguns quadros da epilepsia, que são as crianças têm crises reentrantes, não tem nenhum remédio que resolva esse problema da epilepsia nas crianças. E o óleo da Cannabis resolve, resolve esse problema. Então, quando você mistura religião com saúde, acontece coisas do tipo o feijão mágico do Valdomiro, pastor Valdomiro, por um lado, né? E, por outro lado, a negação de um produto que funciona porque há a possibilidade de ele ser utilizado por pessoas viciadas. Uma coisa é a droga adição, outra coisa é o tratamento que um produto desses pode trazer. Nós estamos entrando agora, estamos estudando algumas anfetaminas que têm condição de melhorar as condições sanitárias de determinadas doenças, crises depressivas, etc. Nós já estamos discutindo isso, mas no espaço científico, por exemplo, o uso do ácido lisérgico no tratamento de crises depressivas graves, o uso também de produtos derivados de opioides no tratamento de crises depressivas graves que levam as pessoas, às vezes, a ser suicidados. Então, a gente tem que entender que uma coisa é a ciência, outra coisa é a religião. Tudo bem que você tenha a sua fé, amém? Não queira que eu tenha a sua fé. Eu vou ter a fé que eu quiser, inclusive não ter fé. Agora, remédio, cientificamente comprovado que funciona, tem que ser colocado à disposição da sociedade e tem que ser garantido acesso a ele. No caso dos medicamentos à base de maconha, os canabióis, você tem a possibilidade de ter a plantação e extrair do produto natural o óleo. O preço disso é R$100, R$150 por semana. Mas se você pega o produto industrializado, tem uma cadeia de gente ganhando dinheiro aí, aí o produto vai para R$2.000. Temos que permitir o plantio controlado por associações, como estão acontecendo no Brasil hoje, e essas associações estão funcionando graças a dispositivos jurídicos. Tem que ter um mandato de segurança para fazer a plantação, extrair o óleo e colocar o óleo à disposição das associações de pacientes. A Brace, né? A Brace lá em João Pessoa é uma delas, né, professor? A Brace. Tem várias, tem várias associações. Vamos fazer uma coisa? Todo mundo tem direito ao credo religioso que quiser, mas o credo religioso fica dentro do espaço da fé. Não pode interferir nas condutas que o cidadão, numa sociedade civilizada e com a divisão entre o Estado laico e a religião, tem que ser. Porque democracia é Estado laico. Nós temos que garantir que o Estado não se misture com religião e que religião não se misture com o Estado. Exatamente por isso que o projeto de lei do deputado Paulo Teixeira, deputado federal, que trata dessa questão, precisa ser apoiado e, sobretudo, aprovado pela Câmara Federal, garantindo, como disse o doutor Gonzalo, o plantio para que se extraia o óleo do canábis para curar tantas e tantas... Tudo sob controle. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Tudo certinho. Sem dúvida. Ah, mas aqui no Brasil não existe coisa certa. Aqui a gente consegue transformar tudo em bobagem. Você consegue. Eu não. Eu acredito. As pessoas... Eu sei que dá para funcionar. A Anvisa é um exemplo de que dá para funcionar. Dá para ter coisa séria neste país. Sim, as pessoas de bem, as pessoas sérias, equilibradas, sensatas, responsáveis, sabem disso, doutor Gonzalo. Doutor Gonzalo, olha, nós teríamos muito a conversar, é uma pena, mas de qualquer maneira estamos chegando ao final. Queremos liberá-lo para o seu compromisso, sabemos, e agradecer muito, mais uma vez, a sua presença, as suas informações... Sua aula. Sua esclarecimento, essa verdadeira aula que é entrevistá-lo. Muitíssimo obrigado, doutor Gonzalo Vecina Neto. Foi, mais uma vez, uma honra, um privilégio tê-lo aqui no Jornal em Foque Manhã de Notícias. Muito obrigado. Bom dia, Francisco. Bom dia, De Maria. Bom dia aos nossos internautas. E parabéns por vocês informarem o nosso povo e pelo nosso povo assistir a vocês para se informarem. Muito bom que sempre comigo. Muito obrigado, doutor Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente da VISA, um dos precursores do Sistema Único de Saúde, uma referência na medicina brasileira. Fernando, eu vou chamar um rápido intervalo mais uma vez e depois voltamos para o último bloco do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias. Jornal em Foque Manhã.